Oi, eu sou a Carol Esprisci, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer os motivos que fazem a sua casa parecer barata. E antes de tudo, eu só queria dizer que eu não estou criticando a casa de ninguém, né? Eu só estou aqui trazendo alguns motivos que realmente fazem a sua casa não ter uma decoração tão legal, não ter uma essência decorativa. E tem gente que gasta um monte de dinheiro, mas nada combina com nada, às vezes coisas que não fazem sentido dentro da decoração. Você gastou um dinheiro que não deixou a sua casa bonita. Começando com a paleta de cores. Muitas pessoas não pensam na paleta de cores na hora que vai comprar as decorações. Vai na loja, acha bonito, compra e leva pra casa. Vai na loja, acha bonito, compra e leva pra casa. Quando você olha, nada combina com nada, nada faz sentido dentro dessa decoração. Você acaba gastando dinheiro e a decoração continua super estranha, sem fazer sentido dentro de casa. E aqui é um exemplo pra vocês de uma sala de estar que tem poucos elementos, mas que os elementos se conversam dentro da paleta de cores. Podemos ver que tem o cinza, tem o azul. Então a parede ali tá vindo com cinza, ou o sofá no cinza, ou o tapete no cinza. Só que tons de cinza é diferente. A casa não está sem cor, porque eles estão trazendo ponto de cor no azul, em algumas almofadas, nos quadros. Isso faz uma ligação bem legal, se combina muito bem. Aqui é um ambiente que tá super diferente, mas que ao mesmo tempo ele traz uma essência muito legal com pontos de cores que se combinam novamente. A parede que eles fizeram uma pintura nichada ali, né, como se fosse um nicho nessa parede, eles combinaram esse azul com as almofadas no azul. Também nesse nicho azul tem o quadro com detalhes laranja, trazendo uma almofada laranja pro sofá e uma poltrona laranja. Então aqui as cores estão se combinando. Outra coisa também, paleta de cores no cinza, tapete cinza, sofá cinza, as cadeiras tem o mesmo tom de madeira que a mesinha de centro, fazendo uma combinação. Então fazer uma decoração diferente não é sair comprando qualquer coisa e colocando dentro de casa. Outra coisa que não deixa a nossa decoração legal é a cortina curta. A cortina curta, independente se você vai colocar alguma coisa embaixo da sua janela, ela não fica legal. Então ou você coloca uma persiana ou você leva a sua cortina o mais próximo do teto até o chão. A sua cortina precisa sempre ir até o chão pra deixar o seu ambiente o quê? Mais alongado, mais bonito, né, porque a cortina curta faz o quê? Um curto ambiente também, fica uma coisinha curtinha voando ali no meio da sua parede. Aqui é um exemplo de uma sala de estar que tem o ar-condicionado, então ela não pode fazer a parede toda. Eu acho que também não tinha necessidade de fazer essa parede toda, mas que ali na região que tem uma janela, eles fizeram a cortina do teto até o chão, deixando o ambiente ainda mais alongado. Imagina só uma cortininha ali, ó, pendurada, flutuando no meio da parede, ia diminuir esse ambiente. E outra coisa também que é muito importante, deixou o espaço do rack ali pra cortina poder descer até o chão. Porque às vezes a gente não pensa nisso, leva o rack, encosta ele na parede e aí não tem como colocar a cortina até o chão. Ah, Carol, então se eu não for colocar a cortina curta, eu coloco o quê? Eu tenho alguma coisa embaixo da janela. As persianas, as persianas sempre ficam muito bonitas, retas, lisas, elegantes. Aqui um exemplo de um quartinho ou uma sala de estar, não entendi muito bem que ambiente que é esse, mas ali é um sofá cama, né, mas tá bem bonitinho. E olha só, está com uma persiana, está muito bonitinho, não está indo até o chão, né, a persiana nesse caso não precisa ir até o chão, se não for uma janela que vai até o chão e ela está clean, leve e muito bonita. O próximo motivo é quando você simplesmente rasga o seu dinheiro comprando qualquer móvel por aí sem nenhum planejamento. E o pior de todos é ir sem planejamento de tamanho. Não saber o tamanho que você tem da parede pra comprar o seu sofá, pra comprar a sua cama, a sua cozinha, o seu rack. E aí o que que acontece? Compra ou muito grande e aí você malemar, entra num ambiente ou muito pequeno que fica ali sobrando espaço a rodada e você não sabe como terminar de preencher esse espaço. Aqui, essa sala de estar, nós já fizemos ela na Montano Ambientes. Eu já expliquei ela lá na turma da decoração. Eu gosto muito desse ambiente, dessa sala de estar, porque tudo que foi usado aqui, gente, o valor é super acessível. O abajur de chão, o aparador, o rack, a mesa de centro, o sofá, o tapete, tudo aqui foi num valor super acessível. E tudo aqui foi muito bem planejado. Então eles compraram com um valor acessível, mas planejaram, viram a paleta de cores, viram se combinava com o estilo de decoração. E mesmo pagando um valor acessível, ficou com uma cara super chique, super rica, super elegante. Aqui é um outro ângulo dessa sala, é a sala de jantar deles. E novamente, é uma mesa de jantar de quatro lugares. O buffet também é um buffet comum que a gente encontra nas lojas hoje. Não tem um valor super alto e eles puderam deixar a decoração muito linda de uma forma muito acessível. E vocês também podem ver, gente, que a sala de estar e a sala de jantar tem um tamanho bem interessante. Não é muito pequenininho. Mesmo assim, eles não colocaram móveis tão grandes ou móveis tão pequenos. Eles calcularam muito bem o tamanho para que eles ficassem de uma forma bem legal ali, encaixada muito bem. Então, ah, sobrou um espacinho ali entre o buffet e a parede? Coloca uma plantinha. Também não precisou trazer um buffet de três metros para preencher a parede. A mesa pode ser que tivesse um espaço para colocar uma mesa de seis lugares. E se você não usa seis lugares, o de quatro lugares também entra muito bem. E assim você pode ir calculando melhor aí o espaço que você tem da sua casa. Lá na turma da decoração, nós estamos lançando um módulo que é decorando sua casa do zero sem obras. Então, eu vou te mostrar como decorar de uma forma acessível, como você calcular quanto que você vai gastar para comprar os seus móveis, suas decorações também. Então, tem muito conteúdo legal por lá. É praticamente um curso para vocês. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só acessar o botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Ou se ele não aparecer para você, tem um link que tem aqui na descrição para você fazer parte da turma da decoração. Outra coisa que deixa a sua casa assim, com uma carinha de barata, de quem não organiza, de quem não faz uma decoração legal, é colocar bagunça em cima de armário, em cima de guarda-roupa. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Colocar algumas caixas que também são decorativas e caixas de tamanhos parecidos em cima desses armários ou guarda-roupas para guardar essas coisas que eu sei que a gente deixa lá, porque não é pegado com frequência aquilo, né? A gente não usa com frequência. Aqui é um exemplo para vocês, que tem um armário ali nesse cantinho, né? Atrás do sofá. E eles colocaram várias caixas de palha ali. Provavelmente tem vários tipos de produtos ali em cima. Então, é uma opção para vocês. É até muito mais fácil de limpar depois também. Aqui, um exemplo de uma cozinha para vocês, que eles trouxeram realmente decorações ali para cima. Vocês podem trazer uma planta, podem trazer quadros também, ou então utensílios decorativos que ficam legais. Por exemplo, ali eles colocaram um bule amarelo. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui com muita dica de decoração para vocês. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante para nós. Uma outra coisa que deixa, sim, a nossa casa com uma cara de mais barata, de quem não se importa com a própria casa, não tem um zelo, não tem um carinho, não tem um cuidado a mais com a casa, é ter móveis desgastados, rasgados, sujos. Esse imóvel aqui que está aparecendo para vocês é um imóvel de 1960, do arquiteto Rafa Zampini. Essa cristaleira que tem aqui, gente, é uma herança de família. E olha que coisa linda que ela está, ela está muito bem cuidada, a família teve todo um zelo. E pode ser que ele tenha feito uma reforma, uma restauração. Você pode sim manter móveis antigos na sua casa, mas se ele estiver muito desgastado, faz uma restauração que ele fica com uma carinha de novo, novamente, já dá outra cara para a sua decoração. E aqui a gente já olha e já pensa, nossa, esse móvel realmente é um móvel antigo, mas que está em perfeitas condições, que ficou perfeito nessa decoração. Uma outra coisa é também só chegar e colocar a lâmpada para iluminar o ambiente. Vamos trazer mais distribuição de iluminação, vamos trazer pelo menos uma forma mais bonitinha de iluminar esse ambiente, colocar alguma luminária mais bonitinha, ou distribuir essa iluminação de uma forma legal, trazer um trilho de spots. Aqui é um exemplo para vocês. Esse ambiente aqui trouxe praticamente um quadrado seguindo dois ambientes de trilho de spots para poder distribuir bem essa iluminação. Aqui é um outro exemplo que eu achei bem legal, inclusive, que além deles iluminarem com o trilho para baixo, eles fizeram uma iluminação indireta com o trilho para cima também, o que trouxe uma sensação bem legal para esse ambiente. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.